O Furacão encerrou sua preparação para mais uma partida pelo Campeonato Brasileiro. De novo, Botafogo, depois de três dias pelo confronto emocionante pela Copa do Brasil. Pois é, novamente eles dentro de casa, vamos virar a chavinha, Campeonato Brasileiro. A gente precisa voltar a somar dentro do Campeonato, vai ser um jogo muito importante para a gente. Vamos contar com a nossa torcida novamente dentro de casa, espero que eles apoiem a gente desde o início, como eles sempre fazem de costume, e a gente espera poder reverter essa energia de fora para dentro, lá dentro do campo, para a gente representar, mostrar a nossa força e mostrar a nossa equipe que vem crescendo, vem evoluindo e tenho certeza que vamos conseguir essa vitória. Dentro da nossa ideia de jogo, dentro dos nossos comportamentos, que a gente possa, ao final do jogo, junto ao nosso torcedor, comemorar a vitória. Tchau!